Ai ai, os videogames, aquelas máquinas que tem estado em nossas vidas há muito tempo, nos trazendo entretenimento de diversas maneiras diferentes, seja com jogos mais simples e diretos, para obras mais emocionantes e complexas. O que é basicamente definir a trajetória do nosso cabeça de teia mais famoso da cultura pop, o Homem-Aranha, tem uma lista enorme de jogos já lançados até hoje, vindo desde o Atari até o mais novo Playstation 5. Mas tem um jogo, o qual é considerado por muitos sendo o melhor jogo, e até mesmo a melhor adaptação já feita para o personagem. Porque Marvel's Spider-Man de 2018 é uma carta de amor para todos os fãs do amigão da vizinhança, o qual não é apenas um jogo incrível do personagem, e sim uma história perfeita para o herói. Começa nos mostrando provavelmente a melhor abertura para alguma mídia do Homem-Aranha já feita na história, uma simples cena que nos apresenta o foco do jogo, a principal parte de Spider-Man PS4, Peter Benjamin Parker. Bom, a gente já pode ver que essa adaptação é uma coisa diferente apenas por essa abertura, porque essa cena inicial é simplesmente perfeita, nos mostrando exatamente o que os desenvolvedores da Insomniac Games decidiram nos mostrar nessa história do Homem-Aranha. A vida não apenas do herói, mas de Peter Parker, nos apresentando tudo o que precisamos saber sobre o personagem, nos dois primeiros minutos iniciais da história, sem nenhum diálogo. Trazendo um Peter mais adulto e experiente, que já é o Homem-Aranha há oito anos, que é dublado pelo Yuri Lowenthal, sendo simplesmente uma das melhores vozes que a gente já teve para o personagem em toda a sua história. E, curiosidade, ele é um dos dubladores do Ben 10, de Força Alienígena e de Omniverse. Ele consegue balancear o tom mais dramático com o tom humorístico do personagem, tanto como Peter Parker, quanto como Homem-Aranha, que logo no começo da trama é apresentado com uma escolha, pagar suas contas ou ir finalmente prender Wilson Fisk, o rei do crime. E claro que o Peter decide ir atrás do Fisk, por estar há tanto tempo atrás dessa chance, o que acaba trazendo um dos principais temas desse jogo, consequências. Pois algumas horas avançando na história, Peter é expulso do seu apartamento. Tipo, sério, a gente literalmente tem uma missão inteira do Peter indo atrás das suas coisas, que foram jogadas fora, mostrando o que tanto amamos no personagem, o seu poder de identificação com o público, a sua humanidade. A sua dificuldade em manter suas duas vidas funcionando ao mesmo tempo, algo que acaba por ser temática principal de Marvel's Spider-Man, a vida do herói. E como ela afeta diretamente em seus relacionamentos, situações e, claro, a vida do próprio Peter. Principalmente quando a gente vê os vilões dessa história, começando pelo Martin Lee, o Senhor Negativo, um vilão que não era tão conhecido antes do lançamento do jogo para o Playstation 4, sendo uma maneira diferente, porém perfeita de apresentar o personagem para a mídia fora dos quadrinhos, apresentando o personagem sendo o dono do abrigo Fisk, ou festa, que por algum motivo mudaram o nome da dublagem, sei lá, vai entender. Sendo representado inicialmente como um homem bom, generoso e bondoso, mas que por trás das câmeras acaba por ser o chefe de uma facção criminosa, chamada de os Demônios Internos. Mas calma que o importante no momento não são eles, e sim a pessoa mais próxima de Martin Lee no abrigo, May Parker. A nossa tia May que conhecemos e tanto amamos, a qual provavelmente é uma das melhores representações que a gente já teve da personagem em qualquer mídia do Homem-Aranha, sendo representada como não apenas a tia, mas a mãe de Peter, sempre dando o seu máximo para ajudar não apenas o sobrinho, mas todos ao seu redor. Sendo uma pessoa frágil, simples, bondosa, porém forte, determinada e preparada para o que der e vier. Sempre lembrando, claro, do seu marido, o amor da sua vida, e a figura mais importante na vida de Peter Parker, Ben Parker, o qual tem sua presença feita de uma maneira bem simples, porém que funciona muito bem através de menções e fotos, tanto no apartamento do Peter, quanto no escritório da tia May, mostrando o tamanho da importância do tio Ben para o Peter, só pelo jeito que a gente vê quando ele fala dele, de uma maneira carinhosa, simples e com aquela sensação de saudade. Mas aqui na Fist, já vemos uma situação que reflete a temática principal do jogo, o senhor negativo, sendo o dono do lugar onde a tia May trabalhava, representando o impacto das duas vidas do Homem-Aranha se colidindo, o que é uma das melhores coisas para se ver numa história do personagem, nos dando essa sensação de medo e preocupação pelas pessoas mais importantes para o Peter, e para nós, claro, porque a Insomnia é que consegue fazer nós nos importarmos com cada um desses personagens, ao ponto de nós não queremos que o pior aconteça com eles, o que é feito de uma maneira perfeita com o nosso vilão principal para a história, Otto Octavius, o Dr. Octopus, que é a parte central para a história do jogo e do próprio Peter, porque o Otto é representado aqui como um tipo de inspiração para o Peter, sendo um cientista brilhante que o apoiou desde a faculdade para conseguir o melhor na vida, e logo depois ele deu seu primeiro trabalho nas Indústrias Octavius, o lugar onde acompanhamos toda a jornada desses dois personagens juntos, esses colegas, parceiros e amigos, com o jogo nos trazendo uma ótima motivação para o Otto se tornar o Dr. Octopus, a qual acaba sendo a conexão principal entre esses dois personagens, porque Otto se sente traído por todos ao seu redor, se sente diminuído, arruinado, maltratado, desprezado, e isso faz enlouquecer ainda mais juntando com a sua doença degenerativa, que é citada com o passar do jogo, fazendo com que ele decida usar sua inteligência a favor de si mesmo e não dos outros, o que sim foi algo que o Peter se inspirou no Dr., na sua vontade de usar sua mente e suas invenções para ajudar as outras pessoas, nos trazendo uma história extremamente dramática para ambos, o que da primeira vez pode parecer meio óbvio, colocar um dos maiores vilões do personagem como um tipo de mentor para uma aranha, porém a Insomni constrói essa relação de uma maneira tão natural e humana, que faz nós criarmos um laço com esses dois, não querendo que o Otto se torne o Dr. Octopus, mesmo que a gente saiba que isso vai acontecer alguma hora. E é lindo ver isso, um vilão ser tão bem desenvolvido a ponto do público amar ele, entender e não querer que ele se torne um vilão, mesmo sabendo que ele tem seus motivos. E o mesmo acontece com o Martin Lee, porque ambos foram usados por pessoas que achavam que tinham esse direito, e é isso que faz eles serem tão incríveis, porque quem nunca se sentiu usado, diminuído, menor que os outros, e tudo isso é causado por apenas uma pessoa, uma das pessoas mais importantes para a trama desse universo, Norman Osborn, o qual, honestamente, é uma das representações mais incríveis que a gente já teve do personagem para uma mídia fora dos quadrinhos, nos mostrando o Norman que tanto conhecemos, cheio de si mesmo, uma pessoa egocêntrica, arrogante, e que pensa estar acima de todos. Porém, por trás dessa persona, há um homem desesperado e atingido por uma tragédia, a morte da sua esposa Emily, devido a complicações com uma doença chamada Síndrome de Osterham, a qual, infelizmente, se trata de uma doença hereditária, que é herdada por ninguém menos que seu filho, Harry Osborn, nos dando uma motivação humana para o personagem agir da maneira que age, o que acaba resultando em que Norman passe todos os seus anos indo atrás de uma cura para essa doença, para impedir que o que aconteceu com a sua esposa, aconteça com o seu filho, para impedir esse medo, esse desespero, esse trauma, volte atrás do seu filho Harry, o que leva a Norman a agir da maneira que tanto o Sr. Negativo, quanto o Dr. Octopus, o veem, como uma pessoa desprezível e aproveitadora, a qual realmente tomou medidas arriscadas e extremamente perigosas, o que levou ao assassinato dos pais de Martin Lee, ao usá-lo ainda criança como uma cobaia, e a quebra de sua amizade com Otto, o levando a trabalhar sozinho e fundar as indústrias Octavius, devido ao experimento com a cura criada para o Harry, chamado de GR17, mais conhecida como Bafo do Diabo, esse jogo nos apresenta perfeitamente cada versão de seus personagens, e deixando bem claro que acima de tudo, acima da sua personalidade, traços e emoções, eles são humanos, pessoas com objetivos próprios e específicos, podendo ver isso no Peter, no Otto, no Martin, no Norman, e claro, na nossa querida Mary Jane Watson, que aqui é uma personagem bem diferente do que a gente está acostumado a ver, mas ainda assim, mantendo alguns traços que tanto amamos, porque aqui a Insomniac criou uma nova MJ, uma personagem determinada, forte e principalmente madura, que já possui uma relação bem forte com o Peter, e durante toda a trama do jogo, não se sente dependente dele para fazer o que haja certo, e esse acaba sendo o objetivo dela, mostrar que pode fazer mais do que apenas ser salva pelos outros, ela tem o desejo de mostrar como pode ser mais, e de que nem sempre, um herói é necessariamente alguém por trás de uma máscara, e sim uma pessoa que apenas tem o desejo de fazer o bem, fazer o que é certo, algo que muitas vezes acaba sendo da própria natureza humana, querer mostrar como você pode ser alguém maior do que você parece, na sua aparência, ou na forma que age, e não por querer fama, ou amor de todos, mas apenas por querer realizar a coisa certa, e isso traz ótimos momentos com o Peter, principalmente pelo Yuri Lointal, e a Laura Bailey, tem uma química sensacional em todas as suas cenas, mostrando que além de um casal, os dois podem ser uma equipe, ensinando ao próprio Peter, que às vezes, ele precisa se abrir, e se dar a oportunidade de receber a ajuda de outras pessoas, porque ele não está sozinho, principalmente quando o jogo nos apresenta um dos seus personagens mais amados, o Miles Morales, tem sua primeira aparição nos videogames, sendo uma versão que pega inspiração em versões como, a de Homem-Aranha no Aranha Averso, só que fazendo do seu jeito próprio, apresentando um personagem diferente do Peter, com uma personalidade e traços próprios, mas que se relaciona muito com o Peter, em sua origem, porque durante o segundo ato, a gente vê o assassinato do seu pai, Jefferson Davis, um atentado feito pelos demônios internos, para afetar o Norman, devido ao seu passado com o Senhor Negativo, sendo deixado apenas com a sua mãe, Hill Morales, que é apresentada aqui, e tem um foco maior na sequência stand alone, desse game, e isso faz com que Peter, se conecte com o Miles, vendo um garoto que do dia para a noite, teve sua vida alterada, de uma maneira violenta e traumática, assim como ele mesmo, e que com o passar da história, a gente vê essa relação crescendo, e sendo desenvolvida cada vez mais, mostrando que o Miles é uma pessoa muito boa, não por apenas querer ser essa pessoa, mas por influência da sua mãe, seu pai, até mesmo do próprio Peter, e por ser da sua própria natureza, que tem uma grande parte na história da Fist no jogo, e é preparado perfeitamente, para o seu maior desenvolvimento, em Marvel's Spider-Man Miles Morales. A Insomniac Games foi sem dúvida, a melhor escolha para desenvolver esse universo do Homem-Aranha, porque durante toda a história do jogo, a gente vê que os desenvolvedores quiseram, não apenas contar uma boa história, mas uma ótima história do Homem-Aranha, trazendo elementos clássicos, de todas as mídias possíveis, seja dos quadrinhos, desenhos, filmes, e outros jogos. Cada desenvolvedor, vindo desde o diretor criativo, o Brian Inchart, até a nossa voz para o personagem, o Yuri Lohntal, há um amor gigantesco por esse personagem, no coração de cada uma dessas pessoas, em cada detalhe, personagem, ambiente, fala, tudo, os quais deram tudo a si mesmo, para nos trazer o melhor, e honestamente, eles trouxeram o melhor, e muito mais. Eles conseguiram criar uma das melhores versões do personagem, já vistas, que é considerada por muitos fãs, a melhor versão do herói, de todos os tempos. A gente vê que nessa história, há tudo que a gente ama no Homem-Aranha, a essência, o conhecimento, e amor pelos personagens, a identificação, e o principal, a humanidade. Marvel's Spider-Man, é um jogo que traz uma história sobre seres humanos, pessoas comuns, como eu e você, pessoas que tiveram seus desejos, e vontades negadas, pessoas que foram destruídas, traídas, e usadas, e que no final, agiram de maneiras próprias, de acordo com seus próprios sentimentos, e é isso que faz a história desse jogo ser tão perfeita. Ela é uma história simples, mas uma história que deixa mensagem, sobre confiança, determinação, amor, e que no final, nos traz uma das melhores finalizações, para uma trama do Homem-Aranha. Uma última luta contra o Dr. Ectopus, que não é apenas um herói contra um vilão, mas um ser humano contra o seu herói. Dois seres humanos, se enfrentando com o objetivo de fazer o que acham que é certo, só que com visões diferentes. E com isso, Peter é obrigado a fazer uma das escolhas mais difíceis da sua vida, deixar para trás o seu herói, uma das suas maiores inspirações, para querer fazer o bem, e no final, ter que sacrificar a pessoa mais importante de toda a sua vida, para conseguir fazer o que é certo. Porque a capacidade de fazer o bem, fazer escolhas, não importa o quão complicadas sejam elas, e mesmo assim, ter a força de se levantar, e continuar seguindo em frente, é o que nos faz humanos, e nos torna heróis. Porque um herói é só uma pessoa que não desiste.